Bem, o gás para tudo, seja ele gás engarrafado, que é usado em grande quantidade no Brasil, e o gás encarnado, que é muito pouco usado porque poucas cidades se dispõem de rede. A maior rede ainda é a do Rio de Janeiro, que é um dos rádos índices que o Rio de Janeiro é maior que São Paulo. Não no consumo do gás, mas na rede urbana que atinge alguns bairros, não é uma rede muito antiga. O consumo do São Paulo é maior, tem a indústria. Mas no Brasil o gás encarnado é muito pouco usado, infelizmente. É uma forma muito boa de expor de energia. Mas esses combustíveis, em grande parte, são cobertos pela Petrobras, que é um êxito inegável. A Petrobras, ainda bem que não foi privatizada, ela inclusive é responsável pela descoberta do petróleo, chamado pré-sal, que deu lugar a esse detalhe. Por que? Porque eu voguei lá e derrubo o som. Todos aí acompanham. Essa descoberta do pré-sal é um efeito tecnológico, profundidades no mar muito grandes, com uma camada de sal adicional. É uma situação rara. Não é um monte de atividade. Eu faço logo uma observação. Eu não concornei com esse leilão de Libra. Eu achei muito arriscado a perda do controle de uma área tão grande. O leilão de Libra quase que dobra as reservas oficiais brasileiras, que são 15 bilhões de barris de petróleo, excluído o pré-sal, que ainda está se avançando. No campo de Libra, que é o primeiro grande passo do pré-sal, não é o primeiro posto do pré-sal, mas é o maior até agora, ele pode chegar a 12 bilhões de barris. 15, mais 12. Botar isso num leilão com a possibilidade de algum grupo de grandes empresas, das maiores do mundo, como a Shell, a Edson, enfim, que são chamadas de Beto. O público ficou... ... ... ... E aí Foi criada uma empresa específica que vai ser uma espécie de proprietária do petróleo produzido, além da Petrobras, que vai ser a operadora necessariamente de todos os campos do preço do Brasil, nesse novo sistema chamado partilho, tendo no mínimo 30%. Esse leilão de Libra, ela chega a 40%, 30 mais 10, entraram chineses e entraram dois grandes grupos europeus, a Shell e a Total, Total Francesa, Shell Anglo-Inglesa. Mas a Inglo-Inglesa é um ato falho, é verdade, porque quem controla são os ingleses. Os holandeses já foram propriedades da Inglo-Inglesa, na história passada da Inglo-Inglesa. A sede do ação do Brasil, de fato, poderia os ingleses daqui domina a empresa. Mas ela é uma sociedade, é uma empresa inteira. Enfim, não foi tão mal. A presença dos chineses balanceia um pouco. Os chineses são mais pobres, não tem nem os chineses, não se sabe se é um comunismo capitalista ou se é um capitalismo comunista. É uma situação política muito especial. Mas, de qualquer modo, eles podem entender mais a ficar do lado do Brasil do que dos europeus, no caso do petróleo. E, portanto, essa solução que acabou, que eu lutando pelo leilão de Libra, não foi tão mal. O problema do petróleo, dessa área de combustível maior, é que os preços do petróleo estão desajustados. O governo, para segurar a inflação, tem mantido os produtos do refino. Eu acho que a grande refinadora, apesar de não ter mais monopólio, ela ainda é praticamente a refinadora brasileira. E tem mantido os derivados produzidos do refino muito, a um preço baixo. Isso causa problemas. Um dos problemas é que, outra deficiência nessa área de combustível, é que nós não conseguimos ampliar a capacidade de refino brasileira na proporção necessária para atender o consumo. O consumo de gasolina cresceu muito. Uma das razões foi a expansão da frota, a facilidade de compra do automóvel, o aumento dos carros populares. Isso aumentou o consumo de gasolina. A Petrobras, não tendo ampliado o refino, que está atrasado, há uma refinaria que deveria já estar pronta no Recife, que seria sociedade com a Venezuela, que também não compareceu, e que permitiria refino de petróleo pesado. O Brasil, o petróleo do mar do Brasil, até agora, é predominantemente um petróleo mais pesado do que o conveniente para refiná-lo, pelo menos nas refinarias convencionais do mundo todo, inclusive no Brasil. E com isso o Brasil exposta uma parte e importa o petróleo dele. Faz um blend. Qual o lixo, mexe, mistura um pouco pesado. Com o levo importado para as refinarias processadas. Mas o problema é que o pesado é mais barato. O Brasil exporta o mais barato e o porto mais caro. O problema número um do atraso do refino. Não é só a refinaria do Recife que está atrasada, há um programa as refinarias do Recife. E essa característica poderia processar o óleo pesado e liberaria, diminuiria essa necessidade de estar exportando o pesado barato e importando o leve caro. O outro problema desse preço barato do combustível, particularmente para a gasolina, é que ficou muito próximo do preço do etanol, do álcool. Todos nós sabemos que um litro de gasolina permite o carro andar mais do que um litro de álcool. Tecnicamente, o poder calorífico, a energia da gasolina por litro é maior do que a do etanol. Isso é um pouco compensado pelo etanol ter o que se chama poder antidetonante maior do que a gasolina, o que permite utilizar uma compressão maior do motor e, por isso, diminui essa diferença. Mas, mesmo assim, a diferença é notória. Qualquer um de nós sabe, quando compra ou tem um automóvel usando gasolina ou usando etanol, a gasolina dá uma quilometragem maior. Então, o preço da gasolina tem que ser relativamente mais barato do que o etanol para compensar o seu lucro, uns 30%. Isso não está acontecendo. O etanol teve uma história no Brasil. Ele vem lá do tempo dos governos militares. Foi uma resposta brasileira aos choques do petróleo na década de 70. No primeiro choque do petróleo, o que o Brasil fez foi adotar, uma das respostas do Brasil, o etanol como aditivo na gasolina. Primeiro, num percentual pequeno, que foi aumentando no tempo. Era antes até inferior a 10% e chegou a mais de 20%. E depois, no segundo choque do petróleo, o Brasil passou também a fabricar automóveis com motores adaptados para o uso do etanol puro. Então, ali, o carro alto. Vocês, na maioria, são jovens, mas alguns já devem ter dirigido o carro a alto puro. O preço da gasolina diminuiu, porque o petróleo caiu de preço internacional, o choque do petróleo, o preço do petróleo tinha aumentado muito. Isso aqui era o choque do petróleo, que atingiu o mundo todo. E o Brasil adotou essas soluções. Não só essa, outras também, mas essa é a mais importante. O uso do etanol. Mas depois o petróleo caiu de preço. E, além do que passou, quem era mais empenhado nessa política foi o governo Geisel. O governo Geisel era uma ditadura abominável. Prendia, houve tortura, mas ele tinha lá um projeto de Brasil industrial. E, entre outras coisas, promoveu essa política que eu estou narrando aqui. Mas depois, o governo Geisel, o Figueiredo, o Sarney, e com a queda do preço do petróleo, a política do etanol foi abandonada. E os usineiros passaram a produzir mais açúcar do que etanol. Até porque o preço do açúcar estava compensador. Então, faltou etanol no Brasil. Houve uma falta e até uma solução esdrúxula foi adotada, que foi misturar etanol com gasolina e com um produto chamado metanol, que é derivado do petróleo. Então, o etanol, carro a álcool, deixou de andar com álcool puro. E isso, além do que, houve uma dificuldade no abastecimento dos carros. Ter um carro a etanol virou um pesadelo. E, por isso, o nível de compra de carros novos da etanol, que já tinham ultrapassado 80%, que erava 90% lá em meados dos anos 1980, caiu drasticamente, chegando a um percentual abaixo de 5%. Ou seja, não se comprava mais carro a álcool. Voltou a ter lugar o carro a álcool? Na realidade, já no governo Lula, com o estímulo à produção de motores flexíveis, que são usados hoje, que permitem o cara botar o álcool, o gasolina, tanto faz. Então, se faltar álcool, ele põe gasolina. Se faltar gasolina, ele põe álcool. Se o álcool for caro ou barato, a vontade, a proporção é qualquer uma. Essa é a situação atual. E isso permitiu crescer de novo o conflito de álcool. A tal ponto que, alguns anos atrás, o álcool chegou a ter um consumo no Brasil maior do que o de gasolina. Ultrapassou a gasolina. Mas, com esses preços desandados, gasolina muito barata relativamente ao álcool, o que aconteceu é que se abandonou o álcool, em grande parte do Brasil. O único lugar que compensa usar álcool é aqui em São Paulo, porque o governo paulista baixou muito o imposto sobre o álcool. Porque aqui em São Paulo é uma presença política fortíssima. Os produtores de cana, de cana para álcool e açúcar, é o maior produtor do Brasil. Enfim, então, tirando São Paulo, não compensa, na maioria dos estados, usar álcool. E, com isso, o álcool caiu abaixo da gasolina. Vocês vão dizer, olha, bolas, o que é que tem isso? Não, não tem muita coisa. Mas tem um pouco. Em primeiro lugar, o Brasil se apresentou ao mundo como um país que utilizava um combustível ambientalmente amigável. Por quê? A gasolina, como todo derivado de petróleo, acrescenta na atmosfera uma quantidade de dióxido de carbono produzido na combustão automóvel. Toda vez que a gente queima um combustível, o combustível tem muito carbono, tem um pouco de hidrogênio. E, na queima, com o oxigênio do ar, o carbono dá, principalmente, CO2, que é o dióxido de carbono. E o hidrogênio dá o H2O, que é a água, subforma de vapor. Então, na combustão, sai muito CO2 e muito vapor d'água, que vai para a atmosfera. Então, vamos falar do vapor d'água. Ele tem um probleminha, mas o grande problema é o CO2, que vai acumulando e obstrui a saída do calor da Terra. A energia que chega no Sol e que faz a vida na Terra e outras coisas, faz um pouco da morte também, quando há temporais muito grandes. A energia do Sol faz a morte. Mas ela faz mesmo, é a vida, acima de tudo, por causa da fotossíntese que produz os vegetais. E os vegetais é que permite que os animais se alimentarem. Outros vegetais, outros animais. De qualquer modo, o vegetal é essencial à vida. E ele vem da luz solar. O álcool é um vegetal. A produção vem da cana, não é? O álcool vem da cana, que é um vegetal. O que absorve, quando cresce, é dióxido de carbono na atmosfera. Os vegetais incorporam esse dióxido de carbono sob forma de carbono. O vegetal, o vegetal tem, como eu já falei, muito carbono, muito progênero. E com isso ele tira o CO2 da atmosfera. Esse CO2 é responsável pela obstrução de parte do calor que a Terra manda para o espaço. Se a Terra não manda o calor para o espaço, ela esquenta. É o que está acontecendo desde a Revolução Industrial, chamado aquecimento global, efeito estufa, que está na moda. E o Brasil, usando álcool de cana-de-açúcar, tem uma vantagem enorme. É que o álcool de cana-de-açúcar absorve do crescimento da cana CO2 na atmosfera. Quando a gente queima o álcool no carro, joga na atmosfera, fecha o círculo. E, melhor ainda, dispõe de bagaço para queimar e destilar o etanol. Os americanos já produzem mais álcool que o Brasil. Porém, usam milho para fazer o álcool. Com isso, precisam queimar óleo, que pica o petróleo. Aí perde a vantagem de usar o etanol. Então, o que eu estou dizendo nisso é porque, quando o Brasil diminui o consumo do etanol, aumentando o gasolina, vai perdendo essa vantagem. E há um compromisso internacional. O Brasil participa de uma convenção da ONU, que tem o compromisso de tentar evitar esse aquecimento global, que pode criar grandes problemas. Alguns acreditam que já está criando aquela coisa horrorosa que aconteceu nas Filipinas, há poucas semanas, ou cerca de um mês. Não é? Um furacão gigantesco, para alguns, já é fruto desse aquecimento global. Então, nós aí, com álcool, é vantagem usar álcool. E o Brasil, com essa confusão de preço de gasolina, está fazendo reduzir o consumo de álcool, aumentar o consumo de gasolina, porque ela fica barata. E por que barata? Porque quem produz gasolina é o Petrobras. Quem manda na Petrobras é a Dilma. E a Dilma manda a Petrobras. Baixa o preço da gasolina. Todos lêem o jornal, sabe que tem uma briga aí, desgraçada, com a presidência da Petrobras, discutindo aí o preço da gasolina. E isso também obriga a Petrobras a importar a gasolina. Porque se ela não consegue produzir toda a gasolina, e o consumo de gasolina aumenta mais o produto de álcool, ela importa a gasolina e paga mais caro lá fora do que vem de álcool. Então, dá um prejuízo nessa operação. Então, o problema é que a Petrobras está em limitação de caixa para o investimento menor do pré-sal. Então, eu acho que isso fica um quadro da área de combustível. Está bem, sim. Descobrimos o pré-sal. A Petrobras é a grande empresa de petróleo no Brasil. O campo de libra é 40% da Petrobras. Tudo bem. Mas o preço dos combustíveis está errado. E o governo tem medo de mexer e aumentar a inflação. O que é um pesadelo brasileiro. Abrindo um parênteses, aí você sabe que o juros no Brasil é muito alto. O que desestimula a produção econômica. Porque o capitalista ganha mais dinheiro comprando títulos do governo que pagam juros altos do que investindo na produção. O capitalismo brasileiro já é um capitalismo pouco dinâmico. O capitalista brasileiro, em geral, quer um contrato para ganhar dinheiro. Ele não é muito empreendedor. Paradoxalmente, nós somos muito capitalistas, mas falta capitalismo nesse sentido do empreendedorismo. A vantagem do capitalismo, estava lá no Manifesto Comunista, Marx, no século XIX, é ele ter aumentado muito a produção no mundo. Ele é empreendedor. Mas no Brasil, nem empreendedor ele é. Quem é mais empreendedor no Brasil é o Estado brasileiro. Bom, vamos para o outro grande setor energético. Eletricidade. Aí é um desastre. Está mal. De um lado, não há problemas de energia elétrica. Ao contrário do que acontecia lá no governo Fernando Henrique, em que em 2001 houve uma falta de energia no Brasil. Porque estava-se em um processo de privatização e o governo deixou de investir nas suas empresas elétricas estatais. Que deveriam todas ser privatizadas. Como o grupo Eletrobras, que é composto de grandes empresas como Funas, Eletronorte. Antigamente, antigamente, a artilha Eletro Sul, que foi privatizada, depois foi recriada. Não absorvida, privatizada, mas criada a uma pequena Eletro Sul. E algumas outras empresas, a Eletro Nuclear, uma empresa do Rio Grande do Sul. Segundária, mais importantes são essas, Funas, Chesf e Eletronorte. E tem grandes usinas hidrelétricas. E, além disso, esse grupo Eletrobras é o proprietário da parcela brasileira da usina de Itaipu, meio a meio com o Paraguai, que é a maior usina brasileira e é a maior do mundo, ou, depende, dentro do ponto de vista, a segunda, depois, com a usina chamada Três Gargantas na China. Mas, de qualquer modo, é muito grande. Então, esse sistema é muito importante para o Brasil. E uma coisa boa, positiva, foi que, com a vitória do governo do PT e seus aliados, se interrompeu o processo de privatização, que já tinha causado aquele problema lá em 2001. Entretanto, apesar das obras em andamento, novamente, de usinas importantes hidrelétricas, como as usinas de Santo Antônio e Geraldo, no Rio Madeira e de Belo Monte, que são usinas grandes e polêmicas, principalmente Belo Monte, embora, de fato, elas inundem muito pouco, quase que só inundam a área em torno do rio, que ele mesmo inunda de mesmo tempo. Então, o impacto é menor que a tradição de grandes usinas do Brasil, de grandes alagamentos para fazer uma acumulação de água, visando que, na época de pouca chuva, você tem água disponível. Atualmente, essas usinas, que eu falei, não são mais assim. Elas não acumulam água nenhuma, apesar da reclamação enorme, e deve ter razões outras, mas o lago dessas usinas é muito pequeno. Os lagos são muito pequenos. Agora, o problema delas é que elas não acumulam água. Então, elas precisam de uma complementação, que é basicamente feita com usinas térmicas, que quebram combustíveis, quase sempre fósseis. E as usinas térmicas no Brasil são um pouco... São um grande número, pavorosas. O senhor vê o quanto? Qual é a pior usina do Brasil? Tem também boa, mas boa parte, elas são... Então, isso já é um problema. A gente está precisando usá-las para complementar a geração hidrelétrica, e elas são caras quando operam, são ineficientes, por isso gastam combustível, são poluentes, inclusive, quanto ao aquecimento global. A hidrelétrica contribui um pouquinho no aquecimento global, porque a hidrelétrica também emite alguns gases da decomposição, da vidra dentro do lago, mas muito menor. Isso é um trabalho que eu, lá na minha universidade, há muitos anos já desenvolvi, fazendo condições nas barragens, de quanto elas emitem de gás, é muito menor do que uma termoelétrica, com algumas exceções. Por exemplo, a usina de palpina, lá no Amazonas, é pior que uma termoelétrica, que é fácil entender. Ela gera muito pouca energia e alaga muito. É o contrário do que eu falei dessas aí, de gerar o Santo Antônio, pelo monte, pelo monte, de gerar o Santo Antônio, ela alaga muito pouquinho, gera mais energia, enquanto que em palpina é o contrário. Ela alaga muito e gera pouca energia. Então, é claro que ela é desvantajosa, comparada com a termoelétrica. Mas por que eu disse que a necessidade de pesa não vai ter? As usinas mais antigas dessas empresas do grupo Eletrobras, principalmente, algumas também de empresas estaduais, como a Semig e a Copel, elas teriam, o governo teria o direito de retomar as usinas, porque elas já têm muitos anos de vida e teria justificativa de perderem a concessão, as empresas perderem a concessão do uso dessas quedas d'água. Essa posição aqui da Fiesp em São Paulo, fez tudo para pressionar o governo para retirar as concessões dessas empresas estatais e vender, colocar em leilão para a iniciativa privada. O governo, corretamente, não seguiu esse conselho, que era o interesse dos industriais comprar essas usinas para eles. Renovou ou prorrogou a concessão, mas, em troca, exigiu uma redução de tarifa tão grande que essas empresas não conseguem se manter com a concessão. Está havendo uma demissão voluntária brutal, estimulada. E está no pacto do demônio. Por que os sindicatos ficam caladinhos? Porque as demissões voluntárias são generosas. Podem dar um apartamento para cada um. Mais ou menos. De repente, um apartamento. Não dá para comprar o melhor da cidade, mas dá para comprar um apartamento. Agora, o efeito disso é que quase os competentes e experientes dessas empresas estão saindo. Então, não sei o que vai sobrar delas. Elas vão ficar dooso. Aqui nós já estamos, no Brasil, então, no setor elétrico, porque nós concluímos. Essas empresas estatais estão no grupo do Eletrobras, principalmente as maiores, da Chez, Furnas e Eletronorte estão com receitas muito reduzidas. Chegou a ter redução de metade aproximadamente da receita. Bom, eu, para mim, não é bom. Em Furnas, se fala em 8 mil demissões. É. Isso aí, vocês sabem melhor que eu. 8 mil? 8 mil em Furnas. O ano que é essa quantidade, gente? Tinha. é isso que se fala internamente. A gente tem 8 mil. Como? Qual foi o mais alto? 8 mil? Não, não deve ser tanto, não, mas é muito. Era o que se falava internamente, né? É, não, eu acho que não tem 8 mil para poder demitir. Mas, o medido em percentual, e não é só o número, é também o tipo de pessoa, não é? Que pode estar sendo perdida. A empresa poderá ter dificuldade. nós já não temos um sistema bem operado. Não há como negar que tenha havido muitas interrupções. Não é a mesma coisa de 2001. 2001, 2001, 2001, não tinha energia. Não havia geração. Então, quando o precisou, não tinha. Aí, isso freou a economia. O governo obrigou as pessoas, mano militar, ajudarem a reduzir o seu consumo de energia. O sujeito era ameaçado de cortar a luz. Na Europa, em muitos países, é proibido cortar a luz de residência. Porque lá tem velho, tem criança, tem necessidade de conservação dos alimentos, não é? e lá tem um problema no frio, não é? Aqui não é a mesma coisa, não tem frio. Mas a vida dentro de casa sem energia elétrica é muito difícil, moderno. Embora no Brasil muitos pobres não tinham energia elétrica nenhuma. Mas o fato é que naquele ano, quem não te reduzisse lá um percentual do seu consumo, poderia ter energia cortada. eles praticamente não fizeram isso não, vamos reconhecer. Foi mais a ameaça do que o fato. Mas a lei permitiu que fosse cortado. Então, a chegada é cortar a energia da casa. A camisa e dentro. Não é? Estou falando da indústria. A indústria é outra coisa. Bem, mas não é isso que tem ocorrido no Brasil. Temos energia, o governo tem promulenciado a expansão, está se fazendo essas medidas que eu comentei. Mas sim, a operação principalmente da transmissão e um pouco da distribuição. Tem falhado. E isso tem alguns casos que é nítida incompetência. Operação errada. E se você perder quadros experientes dessas empresas, isso só pode piorar. porque isso exige uma experiência técnica importante. Então, eu acho que o setor elétrico é isso. Não podemos ficar felizes. Essas empresas não foram privatizadas, não perderam a concessão das usinas antigas, mas caiu tanto receita que estão com dificuldade operacional. e há um fato positivo no setor elétrico, na área elétrica, que é a expansão da eólica. O Brasil está aumentando muito a geração, é a que mais aumenta no Brasil a geração eólica. O preço caiu muito, ela praticamente empatou com o custo da térmica, a gás, que é a melhor térmica, e a hidrelétrica ainda é mais barata, mas de qualquer modo a eólica está crescendo. E tem a vantagem de não produzir efeito estufa, não é? Porque não produz gases, etc. O problema da eólica é que com a água o vento varia, só que o vento é muito mais temperamental, não é? A água é aos poucos que vai aumentando ou diminuindo a fluvialidade, há um acúmulo de água de alguma forma. Nós continuamos a ter algumas usinas grandes, antigas, que guardam água, o vento não, o vento para. Mas ele pode ser bem usado. Sempre que houver vento, mesmo que não tenha demanda de energia, você pode parar algumas turbinas eléctricas para encher o reservatório e guardar água. Então, é uma boa possibilidade. A eólica deve ter um papel importante no Brasil porque está crescendo. A nuclear, estamos fazendo um reator, o terceiro, não é? Um reator que é o de um acordo com a Alemanha do governo Geisel e que será o terceiro reator brasileiro. Já tem dois chamados, angra 1 e 2, funcionando, que somam cerca de 2 a 3% da geração elétrica brasileira. E agora tem o terceiro que vai ser o angra 3, que está em construção. O problema do nuclear, ele não tem problema nenhum de aquecimento global, porque não produz gases, não é? De efeito estufa. mas ele tem o problema da radioatividade, do risco de um acidente no pé. O nuclear veio lá em Fukushima, no Japão, devido àquele maremoto que atingiu a área dos reatores. Eu acho, Neilton, o que que faltou? Energias alternativas, solar, o Brasil usa muito pouco. Ele tem um campo grande de crescimento, já uma instrução da ANEL que permite o sujeito que tiver células fotovoltaicas para geração elétrica individual, ou familiar, ou hotéis, ou onde for, usando telhado para botar essas células fotovoltaicas, de poder vender a eletricidade para o sistema. Se tiver energia a mais em algum momento, que não estiver usando, ele pode injetar no sistema. Isso não está funcionando plenamente ainda, mas já está autorizado. A energia solar pode ter um papel porque a energia residencial para o consumidor de classe média ativa é muito casa, por exemplo. Vocês vejam só, o preço da energia de Belo Monte é 68 reais em megawatt-hora. Veja a conta da sua casa. Alguns de vocês estão pagando 400 reais em megawatt-hora. Então, para esse preço, a energia solar pode valer a pena. Comparando com 68, não, ela é muito mais cara. Mas comparando com 400, pode valer a pena. O problema é que precisa de um investimento. Em geral, as pessoas não têm esse dinheiro porque um sistema solar com bateria para fazer uma compensação quando não tiver sol, etc., é caro. Não é barato, não. Vai sair aí dois mil reais, três mil reais. Isso não é pouco dinheiro. Há uma outra maneira de usar solar muito mais simples que é para esquentar a água. substituindo o chuveiro elétrico. E isso é previsto no Minha Casa Minha Vida em uma certa pequena parcela das construções ser colocado esse aquecetor solar que é diferente do uso da energia solar para produzir a elasticidade nas chamadas células fotovoltaicas. a mil outras maneiras de produzir energia. Uma delas que podia ser muito melhor aproveitada é a dos resíduos. A gente usa bagaço de cana, como eu já falei, para destilar o álcool e também para gerar a necessidade para a usina. Elas são autossuficientes. uma pequena parcela é vendida para a rede, mas muito pequena. Podia ser muito maior. Porque a geração elétrica dessas usinas de água é muito ineficiente. E se joga muito bagaço fora. O bagaço é muito mal utilizado. Mas, além do bagaço, uma outra coisa que podia ser usada é o lixo. O lixo urbano mesmo. E teria vantagem de evitar esses lixões que são uma vergonha nacional. O lixão é uma coisa muito ruim. Ainda que dê oportunidade de alguns catadores sobreviverem, é um tipo de trabalho abominável. A pessoa entrar dentro do lixão para catar porcaria para poder sobreviver. isso não devia existir. A gente tinha que dar uma outra forma de sobrevivência para a população que não seja ser obrigada a catar lixo. Pode até fazer reciclagem de lixo, mas no ambiente controlado, saneado e não em cima dos lixões. O lixão não devia existir. O lixo podia ser transformado em energia. Há outras. Energia tem muitas possibilidades. Vai encher o saco. A gente fica pensando em todas elas é melhor passar para o debate e vai aparecer algumas outras ideias. Inclusive lá onde eu trabalho nós temos um sistema que gera energia elétrica com as ondas no mar e que nós instalamos no ponto do P100 perto de Fortaleza para fazer uma demonstração com uma espécie de um laboratório acelado. muitas possibilidades de gerar energia. Inclusive pedalando bicicleta com o dinamuzinho você gera energia por favor. bom. Bom obrigado professor. Nós vamos abrir então agora para perguntas e quais opiniões etc. Talvez o melhor modo de organizar as intervenções fosse me trazer porque assim eu vou botando em ordem e vou chamando né que eu obviamente não conheço e aí a gente vai botando uma sequência mais razoável né É dá para perceber Bom aqui nós temos vamos começar então Jesus começamos com Jesus é porque vai gravar é melhor se falar no microfone é eu não estabeleci o tempo eu não sei se é necessário mas acho que as pessoas tem um pouco a noção de isso mas um candidato que diz assim não deixa de me governar sem Jesus pode 1333 ele já leva uma vantagem nova então começando com Jesus está bem mas eu queria professor Pindelli conheço o seu trabalho já de muito tempo a gente tem o senhor com a referência nacional nesse tema da energia mas eu estou aqui para perguntar porque eu sou novato do ramo e queria perguntar assim nós temos um modelo de energia elétrica de geração distribuição centralizada quer dizer são poucas hidrelétricas interligadas e elas distribuem energia pelo Brasil inteiro até onde eu sei o modelo americano é diferente tem regiões que geram sua própria energia e quando dá um pau lá de vez em quando é nova passou cinco dias sem energia porque não é interligado e deu um pau lá e está aqui que descobriu se resolvesse passou lá um tempão sem energia lá em nova iorque nos estados unidos não é nova iorque do maranhão é nova iorque nos estados unidos então são modelos diferentes eu pergunto se em algum momento nós poderíamos tentar os estados unidos querem a nossa interligação e nós não temos a geração local para o consumo local é a nossa qualidade de energia é péssima eu sou do estado do Piauí e como do estado do Piauí eu não sei se é uma questão geral seria pelo consumo que aumentou muito porque agora todo mundo pode ter uma geladeira pelo cartãozinho em minha casa melhor pode ter televisão e tem mais pontos de energia para todos e isso fragilizou a qualidade de energia elétrica além do alto preço que inviabiliza por exemplo a irrigação é preciso ter um programa no estado para dar um preço melhor para quem vai irrigar e esse programa é fechado que não é qualquer pessoa que consegue acessar no que diz respeito a questão do combustível que não é assim tão centralizado ou monopolizado como a da energia elétrica praticamente mas seria oligopolizado pela produção de combustível de fósseis a Petrobras praticamente domina tudo e no biocombustível o etanol são poucas empresas que produzem etanol nesse caso também fazendo paralelo não teríamos condição de produzir combustível em pequena escala em pequenos equipamentos a partir da agricultura familiar eu li que quando nós tivemos o primeiro choque de petróleo em 73 o presidente da Petrobras chamou uma equipe de intelectuais para descobrir um combustível alternativo eu não li a portaria toda do presidente da época não sei se o senhor estava nela mas eram de Minas Gerais Severo Gomes e ele dizia o seguinte nós vamos criar um programa que era para ser chamado de Pronal e que nós teríamos um milhão de micro da estraria cada um produzindo 220 de etanol só que esse presidente da Petrobras eu não sei se por infelicidade ele virou presidente da república e ele já conhecia como era a Petrobras mudou o programa o sistema de combustível para ser essa coisa que é hoje distribuição pois combustível consumiu então nós não conseguiríamos hoje implantar um modelo de produção de combustível também descentralizado a eólica deixa por conta de que tudo que a gente pensa é grande a gente faz aquele catavento enorme para gerar energia eólica e de vez em quando a gente vai em uma cidade de praia e vê um cataventozinho minúsculo que eu imagino que ali está gerando energia pelo menos para o computador ou para a luz do banheiro da casa dele mas nós não pensamos coisas pequenas só pensamos grandes as pequenas centrais interelétricas as PCHs elas são também lá no meu estado eu não conheço praticamente nenhuma PCH e aqui os usineiros eles estão quebrados mesmo essa questão do etanol do preço do etanol do preço do combustível ele realmente está deixando desse pessoal numa situação difícil outra coisa a questão do efeito estufa outro dia eu fui assistir lá na câmara uma palestra sobre a questão do meio ambiente o efeito estufa porque as vaquinhas estavam comendo uma ração e elas estavam flatulando muito peidando muito e sai um gás no flato que causa é o CH4 se não me engano gás metano e eu digo meu amigo eu tinha informação de que nós tivemos aquecimento global mais ou menos na época em que os primeiros americanos estavam chegando nas Américas lá em São Ramon do Piauí há 12, 14, 16 mil anos atrás teve uma época de aquecimento não tinha um carro rodando naquela época então já teve aquecimento global esse aquecimento não é uma coisa cíclica do nosso planeta e não seriam só os carros embora também não possa negar que eles causem algum tipo de prejuízo mas nessa relação do meio ambiente que até alguns dias atrás já passei 5 minutos até alguns dias atrás essa questão do meio ambiente de usar o etanol o biocombustível no lugar do petróleo estava muito muito na onda aí agora morreu como é que a gente pode trabalhar melhor essa questão como são 8 inscritos eu proponho a gente faça 4 divido em 2 blocos tá bom eu alisco também boa tarde as companheiras companheiras parabéns a Fundação Professor Abramo parabéns o professor Edwin Guedes Rosa pela grande exploração e eu sou meu nome é Evaristo eu sou assessor da bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa eu teria 3 perguntas básicas uma delas a questão da hidrelétrica eu li outro dia um artigo no valor econômico e como eu sou economista entendo muito pouco de geração de energia ele falou que essa questão da altura dos reservatórios no Brasil que nós estamos perdendo uma reserva estratégica porque você tem esse valor de água é uma questão estratégica tanto que ele ele elegou não sei de onde que tirou também o ranking porque ranking se faz de tudo não se explica o método os países que tem as usinas mais altas do mundo tem lá Coreia China Estados Unidos e nós em Belo Monte em geral Santo Antônio ele acha que as usinas deveriam ter altura como foram projetadas para ter mais água ele é contra o fio a a a geradora fio d'água e acha que é uma questão estratégica que o Brasil deveria que impede muito não ter não fazer isso e principalmente porque depois vai usar outra forma de energia mais poluente como o carvão que vai que vai sujar a matriz hidrelétrica a matriz elétrica aliás a outra pergunta é a questão da energia nuclear professor o programa nuclear ele ele vai continuar ele precisa continuar o Brasil precisa da energia nuclear mesmo pela questão da energia e outra pela questão estratégica de você está assimilando tecnologia mantendo um grupo com massa crítica inclusive essa questão do Irã o Irã está construindo duas energias nucleares o Irã tem bastante de petróleo se o Brasil realmente é ou não é e a terceira última pergunta é a respeito da prospecção de petróleo nos Estados Unidos esse fraturamento se eu não me engano que é o nome do método que você injeta água nas rochas sai gás existe isso e tal se isso não é prejudicial ao meio ambiente não é um risco para o futuro os Estados Unidos estão hoje resolvendo bastante a questão de energia deles visto que eles tiveram que eles invadiram vários países a questão central do petróleo a questão do Irã que é o Calistão da Síria agora que é uma questão estratégica para a Europa que é que passaria um gasoduto e ela fica livre da dependência da Rússia isso é isso que explica essa guerra civil na Síria a questão do Irã que agora pelo menos parece que houve aí uma equação houve um posicionamento não havia uma guerra que se fala até que seria a terceira guerra essa guerra mundial se esse método realmente não é um risco para o meio ambiente obrigado Fernando bom boa tarde a todos e todas primeiro eu acho que essa nossa conversa aqui eu imagino que nós estamos aqui discutindo as bases para um programa de governo do PT no ano que vem e para atualizar nosso programa nessa área o professor Pinguete falou muito bem e eu lembro porque participei desse debate um dos motivos de Fernando Henrique perder o outro dos tucanos perder a eleição em 2002 foi a crise energética eles não conseguiram garantir fornecimento de energia 25% 25% no ano de 2002 2001 provocou nós incorporamos ao nosso funcionário a palavra apagão a partir dali e que eles insistem muito em falar em apagão do PT com os blackouts que estão aí porque o apagão lá foi permanente foi um ano um ano sem ser as pessoas além de serem punidas com a falta de energia aumentou-se o preço de energia para compensar aquela crise então nós estamos diante de responder o que é que o nosso governo tem que fazer para a gente não entrar em algo parecido isso pode ser isso pode significar algo até menos importante mas quando se discute energia nós estamos discutindo o poder do mundo o que é que tem tanta convulsão no Oriente Médio porque é por exemplo que os Estados Unidos não invadem a Coreia do Norte alguém perguntou aqui sobre energia nuclear não invade a Coreia do Norte porque ela tem bomba atômica nós somos pacifistas eu não sou favorável a se desenvolver artefato nuclear eu acho que isso daí não é armando as pessoas que você melhora o nível de paz mas o fato real que nessa situação no mundo quem domina essas áreas de energia é mais respeitado nós estamos construindo um submarino nuclear a propulsão nuclear não é um submarino para que ataque com arma nuclear mas uma submarina a propulsão nuclear para nos dar mais autonomia de tomar conta das nossas reservas do pré-sal se a gente não tiver forças armadas poder de persuasão ninguém se iluda que no limite nós podemos ser invadidos pacífica ou militarmente porque é uma questão de disputa pelo jogo da energia então eu acho que nós temos que numa discussão como essa a tentar para ver como está funcionando a nossa política energética então nós estamos com um problema sim na Petrobras eu acho que é uma discussão muito certa o pessoal da Petrobras está reclamando aí direto que tem que aumentar o preço do combustível porque de fato a Petrobras foi chamada a responder para a política fiscal o controle da inflação é um dado isso aí e tem consequências a Petrobras não é uma empresa pública como alguns dizem até outro dia eu vi um comentarista político desses aí um cara desse que é um jornalista desinformado dizer que a Petrobras é uma empresa pública não é pública é uma empresa mista com ações no mercado é uma empresa do meio financeiro então não é mais regida como um estatal qualquer é uma empresa que está comprometida com a geotagem financeira internacional está envolvida nessa geotagem da energia também então ela tem que responder e tem que e tem que se posicionar sobre isso nós temos que ter uma discussão por isso que a preocupação com Libra e com as nossas reservas de petróleo como é que nós vamos administrar essa reserva mesmo que a Petrobras ela foi criada uma empresa a Petro Sal que é uma empresa para administrar essa área nós precisamos ter controle sobre essa reserva de petróleo ou vamos passar para a iniciativa privada com as consequências que nós sabemos então é um problema que nós temos que resolver o PT na próxima eleição na próxima campanha vai dizer olha o que eles vão fazer com a Petrobras nós temos que responder isso temos que discutir que nível de exceção nós vamos fazer para grupos privados para multinacionais privadas do nosso petróleo na área do setor elétrico nós estamos caminhando por uma crise o setor elétrico empresas como Chess Eletro Sul principalmente Furnas menos Eletro Norte vão ter problemas primeiro que como nós fizemos uma medida que foi correta de alterar essa política de concessão do setor elétrico para reduzir as tarifas descatalizamos as empresas porque elas elas tinham uma receita e foram privadas de uma receita que era uma receita montada como se elas tivessem sido construídas há pouco tempo não se discutiu por exemplo que elas foram amortizadas ao longo do tempo e a presidenta corretamente verificou essa possibilidade de reduzir as tarifas e aplicou esse promover esse processo que resultou aí nessa nesse processo que descapitalizou as empresas por isso que elas estão demitindo gente a Chess vai demitir quase 1400 pessoas Furnas se não me engano 800 a Eletrobras demitiu 300 primeiro porque é preciso fazer uma renovação no pessoal segundo porque nessas empresas como a Chess ela está inchada na área administrativa no entanto esse programa de demissão está tirando gente da operação da manutenção e do administrativo vai ter consequência na qualidade da prestação de serviço pode ter problemas com isso pode ter pagão pode ter blackout pode pedir e e é preciso ao mesmo tempo fazer um julgamento dessas empresas como nós temos o sistema elétrico misto privado e estatal é preciso se pensar o que nós vamos fazer com as nossas empresas estatais qual é o papel da Eletrobras nós temos que responder isso eu acho que na realidade eu começo não dá mas nós vamos ter que pensar qual é o papel da Eletrobras é preciso a Eletrobras como ela está hoje essa ideia de concentrar e o presidente Lula até disse outro dia que eu disse e disse equivocado não vamos transformar a Eletrobras numa espécie de Petrobras não é possível fazer isso não é possível a Petrobras foi criada nessa condição o sistema elétrico é diferente a Chesse tem uma realidade para uma região como a Eletro Norte tem outra então tudo está ligado mas elas tem identidades regionais então a Chesse não pode ser uma empresa que seja administrada aqui no Rio de Janeiro com todo o respeito aos nossos companheiros do Rio de Janeiro tem questões locais que tem que ser preservada eu vou concluir aqui porque esse assunto vai dar um dos problemas desse país é a questão das desigualdades regionais as diferenças regionais além das diferenças sociais se você reconcentrar Jesus de novo o poder da gestão da energia no Sudeste nós estamos aprofundando essa diferença é isso que está se querendo para o povo dar uma certa esvaziada nas empresas para concentrar na Eletrobras porque a verdade cruel de dizer se tiver alguém da Eletrobras que não vai gostar do que eu vou dizer agora mas é que a Eletrobras está perdendo o sentido de existir como é hoje ou ela se transforma num banco numa empresa para gerenciar financeiramente o setor ou ser uma empresa uma roda para trabalhar ou ela não faz sentido a Eletrobras hoje está perdendo o sentido eu vou dizer isso aqui nós vamos fazer esse debate que vamos ter em alguns locais ou se não nós criamos uma grande Petrobras da energia elétrica e aí com todas as consequências que isso vai trazer são empresas que tem dinâmicas diferentes são empresas que tem realidade muito distinta e não existe em nenhum lugar do mundo essa história de Petrobras e energia elétrica os Estados Unidos não fez a China quais são os grandes países similares ao nosso Canadá China Estados Unidos nenhum deles tem esse sistema compactado com uma única empresa tem empresas regionais interligadas porque você tem que interligar e nós temos muitas hidrelétricas e é importante interligar que o sistema fica melhor interligado mas eu quero deixar com uma provocação nós vamos nos deparar breve breve com uma crise nessa área que pode ter consequências políticas muito ruins para nós porque nós não vamos não vamos esquecer que os tucanos começaram a afundar também uma das consequências foi que eles perderam o controle do mar energético queriam privatizar Petrobras queriam privatizar o setor elétrico e toda essa onda neoliberal deu no que deu toda a crise deu no apagão entregar o setor estratégico que não é de fazer improviso essa área de energia não tem improviso tem que ter planejamento entregar isso a financista entregar isso a gente curiosa está no que dá isso deu o que deu com os tucanos boa tarde a todos saudar o pinguele e lembrar que o sistema elétrico é político político as pessoas tem que falar a verdade o meio ambiente brasileiro é o que atrapalha o progresso do país em vários setores Santo Antônio em geral em Belo Monte não há lá o que eles dizem é mentira e eles assinaram o acordo eu estava lá eu sou um da comissão e não sou deputado nunca fui fui pelos trabalhadores eu era secretário da Secretaria da Secretaria e fui convocado para isso então eles assinaram agora a alaga alaga o que? todo ano tem a condição de gelar e ela vai para onde essa água vocês sabem? o local que eu estou falando vai alagar que alaga naturalmente é o lago natural só que as de elétrica que são feitas vai segurar essa água vai reter essa água não vai ter o alagamento que tem naturalmente em Rondônia sempre há algum cemitério hoje não vai alagar mais eles continuam eles vão alagar porque aquele setor eu fui avançando morte porque eles dizem que nós vamos querer tirar os governadores lá não querem o projeto que o projeto tira faz com que eles perdem o poder de ganho deles que é o transporte no Rio a primeira foto para dar a sustentabilidade da obra não tinha uma balsa nasceu até 4 mil por que? o Estado jogou tudo quando deixou no Rio para me deprimir o dinheiro eu fui não me fale assim como eu falo aqui tudo que for do Rio do Rio se não tem dono está abandonado não tem dono está abandonado não tem dono não é isso? então é de quem? é do Rio com os governos tudo por um lado que caro não, não é possível exatamente então não é isso primeiro energia do Brasil está cara assim e está cara de sacanagem porque energia velha está paga e outra Santo Doutor no geral vai gerar energia normalmente naturalmente ou água já vai chegar já é jogada fora hoje não vai ser vai ser aproveitada vai ter uma recruta você tem um sistema que você vem da Bolívia para Rondônia e transmite vai 27 dias eles não querem isso também também o transporte vai ser maior não tem estrada vai ter estrada fuma foi um hospital lá tratar a malária 1500 pessoas por dia existia esse hospital não hoje tem eles não querem isso quem quer que morre a gente para poder fuma morrer que morre quer enterrar para poder enterrar menos a gente então as pessoas tem que pegar olhar entra no site da Eletrobras e por o projeto Santo Doutor no geral Belo Monte você não liga não é nada disso o que eles dizem aí que a televisão diz eles situam os índios a fazer toda aquela paderna lá em Belo Monte porque eles não querem o projeto é um projeto que vai acabar nunca vai faltando energia no Brasil outra eles falam que a gente enterra um milhão de um milhão de reais todo dia em Tukuru em gás você extrai o gás e volta a enterrar não falam e o meu ambiente também não fala isso porque eles não falam isso porque é política é política no meu bolso para mim tudo para o povo nada o projeto Santo Doutor no Belo Monte é o projeto mais correto do Brasil acaba com a energia acaba com o puxão de gás cabe esse caminhão de puxão nas estradas e canalizar o gás vai ser mais barato mas o meu ambiente diz que não quando faz isso mexe no solo enterra no ferro mas não deixa o caminhão rebatando toda hora no Brasil quando o caminhão bate de gás no Brasil por ano vai parar isso então o nosso companheiro apresentou a Pedro Brás em 2003 quando a gente trabalhava essa questão que tinha que melhorar o sistema elétrico e seria o melhor é a água a água é o que porque é um prefeitão que caiu fora estamos jogando fora estamos aproveitando então tem que ajudar entra no site vai ver o projeto pelo município de santos de grau se é isso que eles falam ali obrigado vou tocar então a palavra professor depois a gente faz a segunda rodada tá bom vamos lá é o Jesus o sistema americano como em outros países não tem a característica brasileira porque aqui no Brasil nós temos uma geografia de concentração populacional muito grande não é o Brasil não é um país uniformemente ocupado pela população é uma concentração muito grande econômica também além de populacional então você precisa de trazer energia para essas áreas lá nos Estados Unidos toda parte tem população é claro tem as montanhas rochosas não é bem assim que nós estou dizendo mas se você olhar o território americano existe uma população distribuída e o desenvolvimento econômico distribuído e por isso a geração elétrica naturalmente é distribuída porque em toda parte tem demanda você põe as termoelétricas próximas da demanda eles usam mais hidroeleticidade que o Brasil os americanos usam mais hidroeleticidade que o Brasil inclusive em empresas estatais não propriamente estatais públicas que muitas vezes são cooperativadas então o Brasil fatalmente deve interligar o sistema o Canadá são países que tem extensão territorial muito grande e precisa trazer energia de onde ela é gerada que é onde há queda d'água até onde há demanda e o sistema interligado brasileiro é muito bom ele não é ruim não ele precisa ser bem operado e corrigido problemas que existem que dão essas interrupções ou qualidade de energia ruim em alguns lugares mas não é um problema da interligação a interligação é uma solução boa combustível podem ser produzidos em pequena escala sim mas não para o consumo concentrado é a mesma coisa das PCHs as PCHs tem um papel importante para as regiões mas para cidades como São Paulo Rio de Janeiro você precisava tanta PCH que ela é melhor a fazer grande porque a PCH também ocupa espaço não é verdade que a PCH é uma pocinha ela é um lago menor e o combustível combustível descentralizado para o uso descentralizado ou seja que seria possível a propriedade rural a agricultura familiar produzir o seu combustível para os seus tratores é possível e houve até um esforço grande principalmente em Minas Gerais um petista que eu vou esquecer o nome dele agora mas o primeiro nome é o Marcelo que foi um ex-diretor da Acesita uma grande companhia siderúrgica de Minas e que depois se dedicou com algumas pessoas a difundir a tecnologia de produção de etanol em pequena escala eu não sei se ele ainda está trabalhando com isso porque eu perdi o contato mas há muitos anos ele se dedicou a isso agora para novamente a grande cidade não está certo não está certo porque você precisa de escala não é a mesma coisa da produção de alimentos que é feita em pequenas propriedades no Brasil é a agricultura familiar que produz alimentos no Brasil para a população mas eu acho possível estimular o uso de combustível de uso de produção distribuída o efeito estufa ele é uma intensificação de um efeito natural se não houvesse o efeito estufa a terra seria uma desgraça seria muito fria então o efeito estufa é natural ele vem com a vida na terra que é a produção do CO2 isso tudo com a existência de seres vivos a atmosfera mudou completamente e ao longo da história da terra houve períodos quentes e frios então pode voltar inclusive ter classeções o problema é que esse efeito que está ocorrendo agora é devido a acumulação desse combustível desse gás produzido pelos combustíveis e pelos animais no caso do metano é até um problema curioso os países ricos costumam botar muita culpa no metano eles definiram um coeficiente chamado GWP que é errado e que penaliza muito mais o metano do que deve porque aí a culpa deles diminui eles consomem muito combustível então eles põem culpa no gado no arroz também plantação em alagadiço de arroz produtor de metano o metano é o gás dos pobres o CO2 é o gás dos ricos então como os ricos é que fazem as teorias eles inventaram essa história que o metano é muito pior que o CO2 ele é pior mas nem tanto quanto eles inventaram é um erro é um erro proposital é um erro esperto quanto ao evaristo é verdade as usinas a fio d'água são muito inconvenientes quanto ao uso da energia porque você não usa toda a energia que poderia usar era melhor fazer barragens acumular água era a maneira energeticamente mais correta isso certamente teria uma relação com a altura é claro quanto mais altura da queda mais energia se aproveita agora a altura é mais ou menos função da geografia da topografia mas de qualquer modo você pode barrar a água aumentar um pouco isso barrar a água ou não barrar por que que não barra? por que que faz usina fio d'água com barragens pequenininhas ou menores pelo menos é para diminuir a formação a formação desses lagos diminui o impacto ambiental é uma questão ligada à redução do impacto ambiental que levou o Brasil a decidir fazer essas grandes usinas a fio d'água o nuclear ele é preciso ou não é preciso o Brasil não é indispensável o nuclear hoje nós temos muitas alternativas energéticas que nós já discutimos um pouco ele foi uma decisão lá do governo Geisel não é nem verdade ele foi uma decisão havia um programa nuclear brasileiro voltado para a utilização do tóleo que é um produto mineral o Brasil tem uma certa abundância mas era uma tecnologia completamente diferente da usada nos países vivos e ela foi abandonada e passou-se a usar essa tecnologia desses reatores de Angra 1 e 2 Angra 1 é uma decisão do primeiro governo militar que abandonou o projeto do TOEV e comprou a tecnologia americana da Westhouse Angra 2 é do governo Geisel a ideia de trazer a tecnologia alemã para o Brasil que não foi bem suscetida o programa nuclear brasileiro previa muito maior número de reatores já deveria o Brasil ter uma potência nuclear muito maior mas ele falhou só conseguiu fazer uma até hoje e agora vai fazer um segundo a questão do Irã não é muito nosso assunto mas eu acho que o Irã deve ter todo o direito para a sua tecnologia nuclear até porque os países que o presionam são armados inclusive Israel tem bombas nucleares e ele é cercado de países armados o Irã está próximo lá da Índia Paquistão são países que tem tecnologia militar nuclear então mas de qualquer modo o compromisso que se chegou atualmente é interessante evitar que o Irã fique restrito economicamente eu acho uma solução aliás o Brasil até tinha trabalhado nessa direção um tempo aí o embaixador Samuel era o vice-ministro de relações exteriores o Brasil e a Turquia tentaram uma solução de compromisso com o Irã foi muito criticada por uma oposição no Brasil mas era no fundo o que está sendo feito agora prospecção do gás não convencional eu não acho que era a hora do Brasil estar com grande força para isso não nós temos muito potencial no pré-sal que tem gás também não vai ser barato como americano esse gás não convencional tem esse problema dos aquíferos isso pelo menos devia ser melhor estudado mas também não quer dizer que vai haver essa produção esse leilão que foi feito ainda é relativamente preliminar quanto quanto a questão da eletricidade viu Ferro eu acho que é um assunto se é isso eu não concordo totalmente com você a EDF é unitária não é na França embora a França seja um território muito menor e o Canadá tem duas grandes regionais a Hidro-Ontario e a Hidro-Quebec poderia o Brasil ter formas diferentes de organizar o setor elétrico o grande problema para mim não é ter as empresas regionais ou ter uma nacional poderia pensar na nacional eu acho perfeitamente possível ter as regionais com uma certa integração porque a própria o sistema integrado de transmissão de energia eu acho que haveria vantagens há vantagens de haver uma coordenação mas não precisa eliminar as empresas eu vou contar um caso para você quando eu fui para o Eletrobras me chamaram e disseram o seguinte esse cargo aqui você vai ter uma dificuldade enorme quando você chamar o presidente de fundo ou da chefe ele nem vai te atender porque elas são dependentes eles atuam tem uma força política própria são indicações políticas locais da chefe lá do modéstico e cada um tem lá a sua força própria mas não foi assim que aconteceu o conselho que você conhece de conhecimento o conselho de presidente funcionava como uma reunião de bicheiros ou seja o que se falava fazia e vou te contar inclusive logo depois das primeiras contas não fazer ato para evitar problemas mas o que se falava fazia que o que eu encontrei era furnas competindo com a chefe elas entravam e voltaram a fazer isso aliás com decisão do governo você veja só se você somasse as participações do Rio Madeira dessas empresas quem controlava o empreendimento não era a Petrobras mas cada uma entra de um lado uma está na transmissão outra está associada a geral a outra está associada é o setor privado é que controla o empreendimento embora a maior parte do investimento seja da União era melhor eu encontrei isso furnas cometido com a chefe e houve um caso interessantíssimo como furnas tinha energia em demasia em demasia do mercado naquele momento não era nem isso até preciso explicar bem furnas perdeu os contratos pela descontratação que o governo resolveu manter e poderia eliminar porque houve uma discussão da medida provisória do Fernando Henrique de descontratação das federais e que foi colocado na mesa que a gente podia fazer o que quisesse ainda era Fernando Henrique no finzinho entretanto o Palocci foi o Palocci que estava nessa coordenação resolveu manter a medida provisória da descontratação com isso furnas por exemplo tinha energia sem contrato a energia dela era vendida mas ela recebia o spot que era 18 reais e quem recebia 150 reais eram as empresas privadas termoelétricas e isso ficou assim o que era um absurdo então por outro lado a Eletronorte foi renegociar o preço da energia para o alumínio para os grupos produtores de alumínio que era muito baixo e a gente pretendia levantar o que que fizeram os caras da Vale e os japoneses foram atrás de furnas que estavam com a energia sobrando em vez de ser obrigada a renovar com a Eletronorte que estava em discussão agora como havia o conciso o que que aconteceu quando eles foram na sala do Zé Pedro me encontraram eu e o Zé Pedro e nós dissemos não furnas não vende energia para vocês o mercado de vocês é o da Eletronorte volta lá se não tivesse a coordenação furnas competindo com a Eletronorte de um bairro da Eletronorte não pode ser assim tem que ter a holding não tem sentido uma estatal competir com a outra destrutivamente que é o que está acontecendo tem que ter a holding agora não precisa acabar as regionais aí é uma questão política o Jair tem razão com as suas preocupações é verdade o que você falou pinta-se o demônio o tal enorme lago de Belo Monte não existe agora se vai fora do Brasil existe o Maurício Tomachim acabou de me falar ontem lá na reunião que o Samuel também participou da COP que ele voltava de uma reunião fora do Brasil internacional aonde o tema era o terrível destruição de Belo Monte a interrupção da obra de Belo Monte em defesa dos índios que não tem nenhum índio nenhum nenhum é uma mentirada do inferno eu vou passar para os próximos então Milton boa tarde a todos meu nome é Nilton Fidelis eu trabalho com o professor Pinguelli eu sou professor me estou cedido a COP eu sigo professor na Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Mudança Climática bom eu tenho pequenas observações e pegando um pouco que o deputado Ferro falou se a leitura é caminhar para a construção de um programa de governo eu acho que uma coisa importante é revisitar um documento feito na campanha inicial que levou o presidente da República foi um documento acho que alguns aqui conhecem que era o programa de governo para o setor elétrico e se a gente revisa esse documento a gente verifica ali algumas colocações aqui feitas que não está resolvido naquele documento se fala da questão da energia velha se dá inclusive soluções para essa proposta de energia velha das potencialidades regionais o documento fala também dessa estrutura e do caráter público estratégico da energia para o Brasil então eu acho que é um documento importante se a gente quer fazer a leitura é ver o que foi feito por alguns especialistas daquela época e algumas coisas que o documento aponta a gente meio que discutir aqui hoje que a gente persiste e não consegue ainda dar resposta que é um problema ainda no setor energético brasileiro que é a questão de acesso o uso e as assimetrias que persistem nesse processo mesmo tendo feito o programa do 4Tudo que é um sucesso inclusive com os eixos estruturantes do programa mas as assimetrias nesse país elas são muito visíveis elas são muito claras não só no acesso na qualidade desse acesso à energia e dentro disso é um ponto que a gente precisa discutir e a gente em sala de aula ou caminhando nesse país falando um pouco disso é uma pergunta muito recorrente o Brasil tem muito sol o Brasil tem muito vento e por que as fontes renováveis e me parece que a gente mantém uma leitura sobre fontes renováveis que é a leitura estrita do mercado a gente entende as fontes renováveis como uma alternativa a mais de colocar a energia no grid e aí se a gente for ver alguém falou aqui das fontes renováveis como uma produção que gerasse uma autonomia descentralizada isso nos convenceu se a gente analisa por que a energia erólica é hoje a fonte sem fazer crítica a tecnologia não é isso mas ela é hoje a tecnologia da vez porque ela se ajusta perfeitamente ao modelo ou seja as fontes renováveis que a gente discutiu nos anos 70 80 como alternativa de autonomia no acesso e no controle público e popular da produção da energia isso é mentira hoje o que a gente vê são torres seguindo a máxima de mercado hoje você tem torres as torres no Brasil começaram aí em 750 kW hoje você tem torres de 2.3 MW instalado e aí é uma preocupação que tem que se ter esse programa de novo sem fazer crítica à tecnologia renovável porque ficou muito santificada essa tecnologia mas a realidade hoje quem vai na costa norte do Rio Grande do Norte você tem problema muito sério da expansão dos parques eólicos nacionais e parques que são projetos de estatais eu sinto aqui o caso de Galinhas para vocês verificarem na internet é um caso sério que aconteceu em Galinhas foi de respeitar toda uma historicidade da comunidade a comunidade foi de respeitar inteiramente os seus direitos e é tido como um padrão tecnológico então a gente precisa verificar sem fazer crítica às fontes renováveis mas assim se a gente só pensa as fontes renováveis como um elemento a mais de agregar a energia ao sistema a gente não está rompendo com esse modelo que era o que a gente já falava dos anos 70 e 80 era romper com essa estrutura um outro ponto que eu acho que é importante a gente discutir para o programa é um conceito que está vindo ainda está se formando e se o momento é se formar é o tema do smart grid eu tenho algumas preocupações porque a tecnologia já permite o tema do smart grid ele pode caminhar também para o tema do controle da informação do usuário e se a gente pega uma estrutura de distribuição eu pego pelo Rio Grande do Norte que assim seis empresas respondem pelo faturamento de mais de 30% da distribuidora local então essas seis empresas elas têm importância na estrutura já o smart grid a gente tem que ter cuidado como a gente vai estruturar isso eu acho que como é um processo ainda em construção eu acho que nada melhor do que um programa de governo que também verifique discuta e aprofunda esse tema do smart grid que o Brasil está indo e para finalizar o professor falou muito bem a questão da mudança climática e energia se a gente pega as fontes mundiais de intensificação dos gases de efeito estufa 75% advém da produção e uso de energia então a gente pode dizer que essencialmente o problema da mudança climática é um problema de produção e uso então o Brasil ele é diferente disso o Brasil era o problema o desmatamento e o uso da terra e mudança do uso da terra nesses 10 últimos anos o controle maior sobre o desmatamento cresce e aparentemente se fala já hoje que o problema da emissão brasileira é de energia isso não é verdade porque antes nós tínhamos uma pizza tamanho GG onde o desmatamento e o uso da terra era o fogo hoje essa pizza está aí um pouquinho claro que em termos de participação percentual a energia começa a ter um destaque a minha preocupação é que eu vejo pessoas do campo popular usando esse mesmo discurso agora a energia é um problema e não é então a gente precisa ter cuidado porque aí por outro lado o fato da gente ser um país como diz o Roberto da Araújo nós somos os árabes da hidroeletricidade nos deixam mais vulneráveis as mudanças do clima então se a gente caminha para ampliar essa participação da matriz renovável a gente também tem que estar muito mais atento a essas ações que venham intensificar o efeito estufa e por fim ficar alerta também que o país tem legalmente já institucionalizado um plano nacional de mitigação do setor de energia então é importante ir nesse plano para ver para não ter grandes incoerências esse plano hoje basicamente é o plano da Senau apresentada pela EPE e é preciso que a gente conheça que a gente discuta inclusive para ver de fato qual é o real a real personagem dessas fontes renováveis nesse modelo de que a gente às vezes fica muito apregoando e sem ter esse conhecimento mais claro e só a reforção do senhor Pinguete falou a nossa vocação para a energia solar eu acredito que temos uma vocação térmica tamanha mas eu sou engenheiro eletricista e parece que para os engenheiros aquilo que é simples não tem muito interesse os engenheiros adoram aquilo que é mais complexo muitas vezes você tem alternativas tecnológicas para determinadas fontes renováveis que o simples talvez seja a grande alternativa que seria a energia para aquecimento de água muito mais do que essa febre inteira pela energia fotovoltaica boa tarde boa tarde a todos a todos professor eu estou aqui tão interessado no assunto estou até profissão eu tive a honra de compor a equipe do programa dos para todos aqui no estado de São Paulo sou lá do Vale do Ribeira região mais preservada ambientalmente aqui no estado e aí eu pude acompanhar na prática muitas transformações que o programa dos para todos efetivamente realizou nas nossas comunidades eu estava só conferindo alguns dados ali agora em novembro a gente atingiu 15 milhões de famílias 15 milhões de pessoas beneficiários no Brasil só na minha região por exemplo foram mais de 15 mil ligações no meu município foram mais de 900 ligações nem a prefeita lá da cidade na época imaginava que existiam 900 sete barras no Vale do Ribeiro Lamarca viveu o Pornão Tempí e nem a nossa prefeita lá na época acreditou nesses números e a gente levou energia convencional cabo rede poste e tudo mais porém até por conta dessa diversidade essa questão geográfica no local tem muito muitas comunidades lá de dificílimo acesso nós temos cerca de 40 comunidades quilombolas na região mais umas tantas comunidades indígenas comunidades caissaras e de dificílimo acesso lugar de barco lugar de 6 horas de caminhada dentro da mata para poder chegar no local e por aí vai o que o programa Luz para Todos diz nesse caso como alternativa você levar uma energia alternativa você poder chegar lá de alguma outra forma que não seja um poste cabo a rede por questões ambientais e aqui no estado de São Paulo é um grande problema porque está tudo na mão da CETESB há 20 anos então por exemplo só um parêntese aí tem um assentamento no meu município que o licenciamento prévio do assentamento já está 11 anos dentro da CETESB e não sai o licenciamento os caras não tem estrada não tem ponte não tem casa não tem energia porque está tudo na CETESB para bom vamos levar a energia fotovoltaica a energia solar lá para a comunidade a gente tem esse exemplo só que no programa Luz para Todos o programa fala numa quantidade de energia que é o SIGFI 30 30 kWh nesse sistema do Luz para Todos a universalização fala no SIGFI 80 já melhorou um pouquinho então no 30 você não liga a geladeira nem frigobar vai alguém lá falou que um frigobar é legal mas desculpa eu vi na prática não funciona o Luz para Todos fala no SIGFI 30 30 a universalização fala no 80 no SIGFI 80 mesmo que seja o SIGFI 80 ainda não atende a necessidade da população você imagina não é porque o cara é quilombola que as pessoas tem que achar que o cara é quilombola não quer ter um celular não quer ter uma televisão não quer ter uma geladeira ele tem todo esse direito como qualquer outra pessoa não é porque o cara é índio que ele não pode não precisa ter uma geladeira na casa dele vai por nada aquele calorzão que é lá tudo bem que tem um rio mas é outra coisa mas assim o que falta para que a gente possa superar essa dificuldade porque eu vejo como uma tecnologia ótima eu não tenho nada contra pelo contrário eu acho que nessa comunidade por exemplo fica 6 horas de caminhada e desculpa mas nunca nós vamos levar a poste lá no meio do mato 6 horas de caminhada no parque é energia eólica não, aliás perdão fotovoltaico no nosso caso mas se chegar lá com o SIGFI 30 é melhor não levar é melhor não levar o cara está aguardando 200 anos para ter energia na casa dele ele vai chegar lá e não vai conseguir ligar 3 lâmpadas então o que falta ainda professor no Brasil para que a gente possa atingir superar essa dificuldade do atendimento de qualidade com o sistema solar a gente vê na cidade como o senhor bem falou hoje já é possível vender a energia solar se você tem recurso para isso você eixa o seu telhado de placa fotovoltaico você vende e é um negoção quem puder fazer faz porque é bom mas nesses sistemas pequenos isolados a gente ainda capenda muito agora sem dúvida 15 milhões de beneficiários no Brasil foram 1 milhão de transformadores 7 milhões de postes 79% das pessoas que foram atendidas compraram televisão 73% compraram geladeira então essa melhoria isso hoje eles são pelo doce para todos SICF 30 pela universalização SICF 80 e para por aí não tem uma terceira alternativa o cara infelizmente na prática é assim professor a pessoa tem que escolher se ele vai ligar a televisão ou a geladeira tá bom obrigado Boa tarde a todos a todas boa tarde à mesa saudar professor pingaribosa é bom essa questão do debate energético para mim é caro até por conta do meu lugar de geógrafo e de pensar e de pensar o Brasil a partir de um debate que a gente nunca nunca teve como estratégico que é o debate territorial efetivamente a partir daquilo que o território tem de potencialidade não o território como estratégia de Estado de controle apenas pura e simplesmente a gente ainda falta desmissar esse debate tá muito no campo da academia e aí você tem grandes teóricos nessa perspectiva mas isso acabou não vindo inclusive dentro de um governo de proposta popular isso acabou não vindo tão de forma latente e uma das coisas que estão postas para poder justificar o que eu estou colocando aqui é uma preocupação minha especial que eu quero trazer aqui para esse espaço uterino do Partido dos Trabalhadores que é esse momento em que a gente vive uma grande encruzilhada que é o Brasil ocupando lugar estratégico na América Latina capitaneando políticas estratégicas para a América Latina até por conta da sua envergadura econômica etc e aquilo que foi galgado na última década de como a gente vai conseguir bolar esse plano de interligação de integração da América Latina então de um lado nós temos um aspecto técnico porque é estratégico essa integração no Brasil e me parece que agora o primeiro passo é a expansão via Suriname e a guiana francesa para depois você conseguir integrar o consumo e aí tem um aspecto que é um aspecto técnico porque esses países por exemplo no caso da guiana francesa existe uma legislação que está posta a partir da França mas que já está se encaminhando no campo diplomático para poder se tentar solucionar isso aí o professor ouviu o seu artigo no livro comemorativo dos 10 anos de governo popular mas com um pouco da abrangência desse período da presidenta Dilma Rousseff e assim li com muita atenção e lá também eu não vi esse debate lá na escreviação do senhor eu não vi lá esse debate sobre o que vem acontecendo nos últimos 5 anos que é a integração da energia elétrica dentro do Coniçuro não está lá e também eu não vi eu não tenho escutado não tenho lido isso em lugar nenhum apenas li recentemente na TV Senado um debate sobre um técnico da Eletrobras explicando de como seria isso do ponto de vista técnico e aí eu acho que a gente está diante de um debate que é importante estratégico até porque a gente está falando de uma área de integração de grande potencial elétrico e é aquilo que também nos interessa do ponto de vista do ponto de vista econômico do ponto de vista de mercado essa área de integração envolve a região da Bacia Amazônica que também está relacionada a outras nações e dentro de um debate que o Baudista Vidal no seu livro O Poder nos Trópicos traz e que a gente acabou também abandonando que é a questão da biomáscara então assim que a pergunta que eu queria a provocação que ele trazer para o senhor é o que é que a gente tem de efetivo do ponto de vista técnico e tecnológico para essa integração quais são as reais possibilidades só que a integração será concluída a partir de 2015 e existem algumas dificuldades ainda a ser estabelecidas do ponto de vista diplomático com Venezuela Colômbia e com Argentina para que essa integração acabe atingindo o Pão Sul então assim essa é a primeira pergunta tem que aqui nós temos do ponto de vista concreto o senhor que esteve dentro da estrutura da máquina burocrática que é que nós temos isso concretamente e de como a gente pode pensar também essa política energética para as populações indígenas para além daquilo que está o nosso território porque também é responsabilidade nossa de populações mais fragilizadas da Amazônia da Amazônia Boliviana da Amazônia Venezuelana e por aí vai então passamos em parceria nas outras possibilidades pensando por exemplo geograficamente essa possibilidade hidrelétrica ela não convém se a gente for pensar do ponto de vista geográfico para essas comunidades então e aí a gente vai ter essa integração a partir dessa base tecnológica hidrelétrica aí vamos abandonar a discussão sobre a biomassa mais uma vez ou será que alguma vez a gente tomou isso como algo sério Marcel Marcel Boa tarde ao professor boa tarde a todos essa área de energia é uma área que me interessa muito bem como uma área de natureza preservação ambiental e eu gostaria de fazer quatro perguntas na Alemanha bem difundir a energia solar nas casas e chegar a tal ponto que a energia nuclear passou a ser até um papel secundário e passou a ser desativada então por isso eu gostaria de fazer a pergunta de qual é o preço do megawatt hora médio da energia fotovoltaica e se uma usina solar ela ela pode ter lucratividade comparável às outras ações de energia a terceira pergunta é se a energia proveniente de biodigestores é relevante em algum país do mundo sabe-se que em vários países existem experiências com biodigestores e é uma energia que além de ser limpa ela também gera um subproduto que é o saneamento básico feito em determinadas regiões eu também gostaria de perguntar por que não usar essa forma de geração de energia elétrica em todas as cidades do Brasil porque como ela gera como subproduto o saneamento básico ainda que a eficiência energética dela seja muito baixa a questão do saneamento básico será resolvida e essa pouca energia elétrica que pode ser gerada pode vir a complementar o orçamento necessário para o saneamento básico e o quinto ponto que eu gostaria de colocar é que eu concordo com o que foi falado aqui que o Estado possui dois braços diplomacia e força e quando uma falha o outro tem que entrar em atividade e a força de persuasão é hiper importante para uma nação para um Estado e eu acho que não pode ser colocado em segundo plano em muitos países que existia paz etc por motivações econômicas se colocou a paz em segundo plano e se gerou a guerra apesar de todo o atrito diplomático que existe entre Estados Unidos e China Estados Unidos e Rússia os Estados Unidos não tem coragem de fazer como fez com a gente de colocar a quarta frota numa territorial russa porque a Rússia tem um nível chamado pra nós que possui uma velocidade de oito vezes a velocidade do som e não é interceptável então querendo ou não os Estados Unidos respeita países como a Rússia por conta disso então eu acho que é importante a gente também se manter na vanguarda militar e a gente não pode colocar em segundo plano e outra coisa que gosta de chamar atenção é que a gente está desenvolvendo o submarino nuclear enquanto que a Alemanha já tem o submarino movido a hidrogênio que é muito mais eficiente do que o submarino movido a propulsão nuclear muito mais silencioso e a Rússia já está também desenvolvendo esse mesmo submarino movido a hidrogênio então eu acho que a gente tem muito que desenvolver tem muito que investir tem muito que fazer tem muito que fazer não é só que você acha obrigado o Neilton coloca corretamente que a gente tem que ver aquilo que já foi pensado discutido e documentado escrito partido da ida de novo eu acho que muitas coisas ainda não não foram bem resolvidas nessa questão de energia e muitas delas já estavam sendo discutidas há muito tempo é claro a energia solar também ou eólica elas dão lugar para usos muito diferenciados eu ainda acho que o solar é mais útil é na geração distribuída do que na central e a eólica já é um pouco diferente a tendência o custo baixo da energia eólica veio muito na escala dela que cresceu muito ela deixou de ser uma energia de geração distribuída a tecnologia caminhou nessa direção não é o caso do solar que não há grande vantagem concentração agora na medida que você usa a eólica de grande escala todos os problemas inclusive territoriais se você fizer um cálculo de potência por metro quadrado levando em conta a imobilização de terreno da eólica é até maior que a hidrelétrica embora você possa ter o uso desse território não é como a hidrelétrica que é inundada mas ele é restrito ninguém vai morar embaixo de um gelador pode dar outros usos para os lagos não dá para plantar mais naquela pode criar peixe que aliás é muito pouco feito o Cláudio é interessante a questão que ele fala do Luz para Todos as energias renováveis são muito pouco usadas os sistemas isolados fiquei até surpreso de aqui em São Paulo ter problemas ainda nessa escala que você fala não tinha essa ideia mas o uso não foi bem aproveitado até agora e a única experiência que aliás é do governo Fernando Henrique que é do Proden foi um fracasso absoluto distribuiu os coletores e não funcionou perdeu as pessoas precisavam estudar isso agora continua não usando as energias alternativas quase nada em sistemas isolados ou como aqui os casos que você fala onde não pode chegar poste aí não chega nada a integração sul-americana é um assunto interessante por acaso o Emir Sader me pediu para escrever um artigo sobre isso integração energética da América do Sul para um livro um capítulo de um livro alguma coisa assim que ele está editando foi o Emir um dos editores daquele livro citado aí dos governos Lula e Dilma há pouco tempo né e ele está editando um outro e pediu-me essa área da integração há muito potencial de integração agora ele já é feito vamos deixar claro que Itaipu é um grande exemplo de integração em nível mundial né é uma usina de 14 gigaóti metade paraguaia metade brasileira uma brigaria do inferno inacabável dos paraguaios com brasileiros para disputar quanto que vale energia quanto que paga o Brasil está fazendo inclusive uma linha de transmissão agora grande uma nova linha de transmissão com o dinheiro brasileiro né em nome do Mercosul daquele sistema que tem no Mercosul quem estava cuidando do Mercosul era o Samuel né até há pouco tempo estava aqui conosco e saiu agora mas é um grande ciclo de integração esses esses novos projetos agora no norte etc tem um potencial enorme com a Venezuela inclusive né o diretor de transmissão da Eletrobras que é o Zé Antônio Muniz há muito tempo que ele apresenta essas alternativas de integração inclusive usando a complementaridade dos regimes hídricos ele defende muito a integração com a Venezuela de energia elétrica né e é claro lá na área do norte há muitas possibilidades e há muitos obstáculos também não é porque lá tudo é muito difícil por causa da floresta nós estamos acabando estamos acabando nós já acabamos de fazer a linha de Tucuruí a Manaus não é que é uma obra tem torre mais alta que a torre Eiffel não é que é uma coisa passar por cima da floresta dos rios é uma obra então lá na Amazônia tem vantagem e obstáculos né e também por causa das populações indígenas que é uma confusão eu acho que se beneficia muito pouco as populações indígenas com o uso do seu território eu vi no Canadá o contrário aí do Quebec mantém tribos esquimóis totalmente totalmente aliás ficam esquimóis vagabundos que eles não precisam fazer nada eles vivem de renda porque usam território para a barragem e paga um royalty alguma coisa desse tipo lá no Canadá e que mantém eu visitei a tribo inclusive são muito nível de vida bom com recursos da empresa elétrica agora são tribos pequenas aqui no Brasil isso não é bem resolvido os índios vivem numa situação muito pior do que você já viu a idade média das tribos indígenas comparada com a nossa da população brasileira mais ou menos a metade eles vivem mais ou menos a metade dos anos não sei se eles vivem mais felizes no mato eu tenho uma certa dúvida eu acho que existe uma maldade antropológica de dizer que o índio quer ficar assim natural e morrer cedo eu não sei nem se eles têm consciência disso eu acho que é um problema muito mal resolvido o padrão de vida da população indígena brasileira e é um exemplo curiosíssimo da pior usina brasileira que é palpina em termos ambientais é a pior ela larga uma área enorme para pouquíssima energia entretanto os índios que foram atingidos por essa obra a população melhorou todos os padrões era uma população os atroari não é eles estavam diminuindo a população em franca decadência o número de índio estava diminuindo e depois que houve essa obra que compensou eles eu não sei bem como mas dizem que foi bem feito isso e essa população melhorou de padrão de vida a população aumentou ela estava diminuindo o ano passou a aumentar eu acho que a questão indígena no Brasil merece do ponto de vista da vida material porque o que se defende muito é deixar o índio como ele é lá mas se pudesse cercar tudo e ele ficar lá tudo bem mas não é assim vão do madeireiro entram os contrabandistas o índio sai ele tem acesso aos meios de comunicação e também quer ficar que nem a gente comprar tudo quanto é porcaria que não serve para nada é um problema manter o índio o índio só enjaulando e não deixando ninguém chegar perto senão ele é contaminado por todos os nossos de consumismo além do que de todas as nossas virtudes que é muito bom ter energia elétrica como foi dito aqui o índio devia ter energia elétrica e muitas populações indígenas continuam sem acesso eu acho isso um problema mal resolvido muito mal resolvido devia se colocar aí na pasta da pauta a ideia do bautista meu amigo era um pouco idealista não é da população civilização dos trópicos da ele via a biomassa como uma espécie de é é salvação nossa não é bem assim não é o etanol é biomassa e tem cortador de cana embora esteja se reduzindo pela mecanização mas também está reduzindo o emprego na produção da cana que é uma coisa horrível o cortador de cana é um trabalho um esforço físico enorme não é condições difíceis e ele é massa não é eu acho que não é uma solução milagrosa é uma combinação de soluções que a questão energética deve ter não é uma coisa só até porque a biomassa compete pelo uso do solo que deve ser prioritário para a produção de alimento essa é uma discussão que existe embora o Brasil tenha um território gigantesco e a gente usa para etanol apenas um percentual mínimo são cerca de 7 milhões de hectares para cana metade disso para o etanol metade para o açúcar aproximadamente o que vai dar uns 4 milhões de hectares para o etanol se você comparar isso com a soja a soja é mais de 20 milhões o gado é mais de 100 milhões de hectares então não é o Brasil é muito grande não é um problema pelo menos por enquanto pio de gestor os chineses foram os campeões mas lá já mudou eles já usam também biodigestor mas não tem a importância do passado quando eles eram muito pobres nós temos um programa exemplar de uso de biodigestores no meio rural não urbano é Itaipu binacional ali naquela área do sul do Brasil tem vários projetos muito bem sucedidos em fazendas de criação fazendas ou pequenas propriedades porque o sul do Brasil é uma área onde não é de fazendas tão grandes quanto aqui os lugares de centro-oeste propriedades familiares imigrantes que prosperaram e eles usam muito biodigestor de cocô de animais e bem sucedido gerando elasticidade calor etc o uso do biodigestor para lixo urbano é um pouco mais complicado pela dimensão mas é possível e é feito em alguns lugares do mundo energia solar a vocação dela maior é distribuída é essa que você pode em cada casa ou propriedade ou hotel ou fábrica usá-la a geração central e usinas solares poderá ser feita alguns países fazem mas não dá muito certo e mesmo a Alemanha que tem um desenvolvimento dessas energias alternativas muito grande ela continua queimando carmão a Alemanha e os reatores nucleares tem uma moratória mas eles ainda estão funcionando estão reduzindo eles porque a energia alternativa tem um problema da ela é ininterruptível todas elas o sol quando não tem sol o vento quando não tem vento então você não pode viver só dela senão tem dia a não ser que você tenha um sistema de armazenamento gigantejo o que é muito difícil mas elas tem um papel complementar enorme mas pura energia solar ou eólica não dá ela tem que ter algum bem cap que entra quando não há energia a pessoação militar é uma coisa muito mais delicada do que energia eu acho que o Brasil não tem além do submarino nuclear que está sendo construído a passo de carga nessa velocidade ele vai ficar pronto mais ou menos em 3.420 o Brasil não tem uma um planejamento adequado desse assunto não é as nossas forças armadas estão muito mal equipadas o exemplo maior é essa compra desses aviões que já fazem não sei quantos anos e não tem avião nenhum agora também graças a Deus não temos guerra com ninguém essa é uma grande vantagem o Brasil não tem uma ameaça não temos crise com nenhum vizinho não é então agora o problema militar é mais uma preparação visando o futuro inclusive essa história das plataformas plataformas de petróleo que ficam muito distantes o pré-sal em particular a preocupação inclusive do submarino nuclear era essa agora submarino de hidrogênio não é uma coisa nova não os alemães foi que começaram são célula combustível os primeiros submarinos de célula combustível foram feitos pelos alemães no fim da segunda guerra o submarino nuclear a vantagem dele é o tempo de submersão é muito grande ele pode ficar submerso um tempo gigantesco porque o combustível nuclear tem um consumo pequeníssimo quase nada vocês tem uma ideia de um grama uma fissão nuclear produz 200 milhões de elétron volt e uma combustão de uma molécula produz um elétron volt então o que você precisa ter toneladas de carvão ou de óleo você produz com coisinha à toa de urânio por isso é que ele pode ficar submerso muito tempo essa é a vantagem militar dele agora o submarino convencional ele é mais silencioso submerso os velhos mesmo porque quando ele é submerso ele funciona com bateria ele não pode funcionar o motor não tem ar então o motor diesel eles eram diesel não é a grande maioria deles eles submersos ligam com a bateria e o motor elétrico é a coisa mais silenciosa do mundo o motor nuclear não porque ele tem fluido tem água movendo-se e a água movendo-se faz barulho então os nucleares que eram muito mais avançados quanto a ficar submersos tinham um problema no barulho porque precisa bombear a água para retirar o calor do núcleo do reator enquanto que os reatores a diesel quando estão submersos funcionam com bateria e que é absolutamente silenciosa agora o Brasil optou por esse reator nuclear com essa preocupação de defesa da costa o Brasil não é um país agressivo com seus vizinhos eu acho que isso é uma vantagem imensa da América do Sul nós somos uma área onde alguns conflitos existiram entre países Chile agora Venezuela Colômbia não é mas são antes a exceção do que a regra você imagina a Ásia né lá vai pensar os países ameaçam o Oriente Médio essa coisa dos palestinos que Israel invade as segundas quartas e sextas então uma coisa horrível a questão você falou do proden do proden né tem um aspecto tem um aspecto desse negócio de engenharia que tem um aspecto sociológico que as pessoas os engenheiros às vezes não esquecem quando montaram o programa e isso eu vi em Pernambuco eles instalaram aquelas peças lá no meio do sertão no caboclo e deixaram esqueceram de formar um técnico ou de orientar um técnico que sabe quando uma bateria descarrega ou se sujou a tela lá do silício para melhorar o desempenho em outros casos eles pegaram esse sistema e fizeram escolas para o interior o que que aconteceu aquele pessoal nunca tinha visto uma televisão então eles passaram a usar a televisão e eu cheguei numa cidade lá e a senhora veio me reclamar e disse olha botaram essa joça aí essa tralha aí não serve pra gente era pra ter uma escola só que de noite eles usam ou pra ver futebol os homens tomaram canto com conta ou pra ver futebol ou pra ver filme e pôr no no videocassete que tinha lá e os meninos fecharam a escola e virou ele não tinha o lazer mas por uma conta por conta disso eu devo ter uma boa articulação social com essa problemática o programa desvirtuou-se quebrou todos os sistemas quebraram não teve reposição das baterias não teve manutenção eles montaram o programa por falta de assistência tem que montar o sistema preparar tecnicamente da população ter um técnico pelo menos na redondesa que passa a fazer isso pra poder alimentar porque senão não funciona é um descolamento entre a tecnologia e a sociedade não previa manutenção não previa manutenção não previa manutenção não previa manutenção era colocado lá e deixado igual a desvalidação eles gostarizaram não previa era manutenção do sistema já viu o pessoal usando a bateria para fazer o ar eu vou pegar o avião agradecemos então agradeço a colaboração de todos foi um debate que eu tenho certeza que foi bom para todo mundo aprendemos o debate agradecemos para o professor que tem que tomar seu avião agora deixa eu ter um aviso também um aviso que as 18h30 até as 18h30 às 21h haverá uma aula palestra do professor Eduardo Faniani sobre uma estratégia para o Brasil e de um tal de regional com orais sobre a relação Estado-Sociedade e Meios de Comunicação é no auditório não é isso? é no auditório no auditório principal é isso é obrigado 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 obrigado